O que é ser negro no Brasil? Este é o tema da apresentação do documentário realizado pelo Núcleo Central do Projeto Ubuntu em Luanda. Vamos embora? O Projeto Ubuntu vai contar com um ciclo de parabenização do racismo no Brasil. Há uma pesquisa que foi feita no Brasil, onde no universo de mais de 15 milhões de pessoas, e desse estudo concluiu que 63,6% dos brasileiros consideram que de fato a gata interfere na qualidade de vida. Ser negro no Brasil está em um estado permanente de alerta, de estado permanente de sobrevivência. Ser negro no Brasil é sobretudo ser um ser sobrevivente, ser um ser de sobrevivência é ser um ser de luta. Nem que precisa estar lutando cotidianamente para a sua sobrevivência e para a sobrevivência do seu povo. O Estado brasileiro é extremamente racista. Ser negro no Brasil a gente está falado a lutar contra todos os mitos que foram construídos e continuam se mantendo no Brasil. A gente é um país de mitos. A gente precisa aprender a desconstruir. A arquitetura da cidade é racista porque ainda existe o partido de empregados. Então eu vi num bairro onde as mulheres que estão vestidas de branco, elas são barbades, elas são negras. Infelizmente o judiciário não consegue visualizar a gente como advogados e como advogadas negras. Muitas vezes a gente está perdida de muitos cartórios, não como advogados, mas como uma pessoa comum. E ser do Brasil sendo negro é passar por muita dificuldade. Você tem uma ideia, um negro na rua sem uma carteira profissional, ele era preso, invadiagem. Duas invadiagens, ele não entrava e não saía mais. Existe uma matiz de violência no Brasil. E ao mesmo tempo que existe uma violência sexual e uma hipersexualização do corpo da mulher negra na sociedade, existe uma banalização do corpo do homem negro na sociedade. Entendendo? Descendentes de africano no Brasil, né? O Brasil foi explorado até um certo tempo, quando o sistema branco, o pensador, que já não se precisa mais, então deixou eles atirindo. Entendendo? Descendentes de africano no Brasil. Porque quando o homem negro produz a escassez intelectual, a escassez espiritual, a escassez social, é bem provável que esses seres vão adquirir a violência, a criminalidade. Sem assistência social, sem educação, sem moradia, é bem provável que a natureza vai levar para a ideia de que o homem traçou, 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 o homem traçou. A gente precisa fazer um outro recorte, que é um outro recorte de gênero. E nessa coisa do transitar, sinceramente, eu vejo que o risco ainda é muito maior para homens negros do que para mulheres negras. A gente tem sim o risco da violência de gênero, que pode usar outros caras, mas nas ruas as pessoas têm medo dos caras negras, sabe? O primeiro passo para um negro de velho clara, num país como o Brasil, sofreu eugenia e apagamento, onde a gente aprende bem dentro de casa que a gente ouve a nossa família que ser negra não estava ruim, eu ouvi a minha família, e eu falei assim, não, você é moreninho, você não é negra. Acho que o primeiro passo é você se entender como negra. Não é legal. Não é legal, principalmente, se a gente pensa que a gente vive aqui uma questão externa, a vontade, talvez, ao nosso curso histórico, o curso histórico, então... Então, o movimento negro no Brasil, de modo criativo, reinventou sentidos por ter um negro, por ter um parque. Ele designava ou população preta alforiada, isso lá nos 800, nos 600. No mundo tão globalizado como o nosso, isso ainda é gritante à questão do racismo, do preconceito e do apartheid social. Como é que vê, como é que encara isso? Defino como uma grande forma de desumanização, uma grande forma de falta de espiritualidade do povo que criou esse sistema de segregação. O nível de pigmentação e de textura da pele define quem nós somos. Acredito que não, mas essa ideologia tem se constatado muito nos dias atrás. Um dos prós que a gente teve foi a dificuldade, de alguma forma, de fazer isso. Agora, os prós é pelo fato de a gente fazer um produto desse cunho, dessa tonalidade e ela ser bem feita. Como é viver num ecossistema em que as coisas não me representam como eu realmente sou? Cara, é muito difícil, mano. É muito difícil. Mas a gente aprende a se virar nos 30, esse é fato. E essa se virar nos 30, arrumar mecanismo de autodefesa, de autosustentabilidade. Movico. Movico. A revista Express Artanglana. Monto Ache pra nós. Monto. Movico. A revista Express Artanglana. Canta essa só depois que te encontrar, seu cabelo black, dá um break em meu olhar. Canta essa canção só pra dizer que você... A revista Express Artanglana. A revista Express Artanglana.